Aqui na UNOPAR, a gente conta com laboratórios multifuncionais, laboratórios em todas as áreas, para que o aluno coloque em prática aquilo que ele estuda na teoria. Aqui nós estamos em um laboratório da área da saúde, que a gente tem microscópios, peças anatômicas, onde esses alunos vão ver realmente aquilo que eles precisam aprender na sua prática e na sua profissão. É um laboratório completo, com todas as exigências que o MEC precisa. O nosso ensino é semipresencial, onde uma vez por semana os alunos comparecem ao polo para assistir às aulas presenciais, que são aulas acompanhadas também por um tutor presencial. E ao longo dos demais dias, eles têm acesso à plataforma da UNOPAR, que é o Colaborar, onde na mesma eles têm acesso a fóruns, atividades diagnósticas, atividades de aprendizagem, as avaliações, também têm acesso ao conteúdo web, uma série de materiais excepcionais elaborados pela UNOPAR e que ficam à disposição dos alunos durante as disciplinas. Foi uma instituição que me trouxe muitas vantagens, até pelo sistema online dela, de você ter a sensibilidade de estar no polo, o horário que você pode, que está todo o tempo disponível, aberto para você vir no seu laboratório, quiser fazer o seu trabalho. Os professores estão sempre à disposição, 24 horas. Me sinto muito feliz em estudar nessa instituição renomada, onde a gente pode estar se reinventando cada vez mais, onde os tutores estão sempre presentes. O sistema do UNOPAR é um sistema inovador, onde você se sinta desafiado e também motivado a sempre se reinventar e ser o melhor profissional onde você quer se destacar. Para nós é muito gratificante, pois estamos desenvolvendo, crescendo a nossa carreira. São realizações pessoais, profissionais, até mesmo sociais e familiares. Então, para mim, o maior sentimento é de realização, de eu estar crescendo e me desenvolvendo para a minha vida e até mesmo para a sociedade que eu convivo. Aqui nós colocamos em prática todas as nossas necessidades relacionadas às receitas, aos alimentos. Aqui é o lugar para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Aqui é o lugar de errar, para que futuramente a gente se torne um profissional qualificado que o mercado de trabalho nos aguarda. A faculdade disponibiliza vários cursos excelentes, tem vários laboratórios, tem uma biblioteca muito boa, que disponibiliza vários livros, todos atualizados. Tem um laboratório de informática também, se o aluno precisar estudar, ele pode vir aqui na faculdade. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm um certo receio sobre faculdade AD. Eu, como estudante já de faculdade presencial, hoje eu já não vejo diferença entre AD e entre presencial, porque o ensino é o mesmo e as dificuldades são as mesmas. É um ensino 100% completo e que, consequentemente, prepara de modo extraordinário os acadêmicos para se lançar no mercado de trabalho. Para todas as pessoas, eu recomendaria a UNOPAR, pois a UNOPAR, além de ter várias cidades, se você precisar morar em outra cidade, se não tiver na sua cidade a UNOPAR, pode procurar o que tem perto da sua cidade. Então, vamos lá.